Meu Deus do céu! Vamos comer, né filha? Vamos comer. Vamos comer. Mas que gracinha. Vamos comer brócolis. Brócolis? Brócolis. Fiz o que? Brócolis? Não pode comer. Não precisa tirar. Pefino, ó. Pefino também, ó. Pefino. Pefino. Enxugar, Fio. Cuidado, hein? Enxugar. Cadê meu garfinho? Cadê meu garfinho? Opa, pegou dois de uma vez. É? É pefino. É brócolis e pefino. 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 Isso mesmo, filha. Pefino. Mas esse que você está comendo é brócolis. Né? Pefino é isolada. Hummm. Vou pegar mais arroz, Fio. No, não. No, não. Não. Não vou pegar o efeito. Me dá para comprar mais arroz. Estão literalmente. Me dá para comprar mais arroz. Opa, calma. Mastiga, mastiga. É, isso é pepino. Tudo não, pedacinho. Pepino. Gostoso? E aí? Ele fez uma carinha. Ele fez uma carinha. Tá gostoso, filho. É gostoso, filho. É pepino, filho. Pepino. Né? Pepino. Tem tomate também. Tem tomate? Tomate. Tomate. Tem tempero, pra você aprender o gosto, né? Tomate. Tomate. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Está gostoso, não é, filho? Você está comendo. Ele está comendo. Está gostoso, não é, filho? Você queria jogar isso fora? Tem que dar, não é? Tem que dar até ele comer, não é? Olha o salsão. O problema diz que tem só a pegada dele. Está gostoso, e aí, salsão. E está no bolinho também. Salsão. 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 Cric, cru, cru. Não, isto é, gostoso, salsão? Não, não, não. que foi, gostando do tomate, gostoso, gostei do salsão, vai ser pepino não pode jogar comida, filho, comida não pode jogar, né filho, não, 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 jogar não, filho, jogar não sopa, vamos enganar o fogo现, vamos enganar um buraco febre, então o nosso vamos meditar, não, nossa! Ixi, esse é muito grande, filho. Você não come? Ixi, malade. Não, tem que morder, filho. Mastiga. Ixi. Não quer, devagar. Não gostou? Mais de tomate mesmo? Mais de tomate? Caramba. Vamos tirar a pelinha do tomate mesmo? Não. Deixa eu voltar a tirar a pelinha do tomate. Ah, então tá comendo. É? Tá, show. Tudo? Opa. Tirar a pelinha do tomate. Acho que não é a pelinha não, que tá incomodando ele não. Vamos tomar soco. Tá bom. Já conseguiu comer um quarto, já tá ótimo. Eu fiz o alcanço de alimentar a ervilha. É. Vocês são o são. Experimentar a ervilha. Tirou o, oi? Falei. Ervilha. Isso. Mastigar isso. Estiga bem. Nossa, você pôs tudo na boca, filho. Essa ervilha é pra comer assim, diga? Sim, sim, mas... Não é aquela de... Não é, isso é tipo vache, não é? Não é, porque ela é... Uma de fichada. Oi? Por que você não tá gostando aqui? Não, ele só tirou uma parte. Ele come uma parte e cospe a outra. É, gostoso. Ixi, agora ele cuspiu tudo. Ixi. Tudo? Ele não gosta muito dessa ervilha, não, hein? Tem que comer, né, filho? Tem que comer, né? Tem que comer, né? Pra sentir o sabor. Já sentiu o sabor, tá bom, né, filho? Mas eu não quero pernil? Né? Pernilzinho? Não? É pernil. Carne, isso é muito gostoso, filho. Tem que comer carninha também. Ah, você vai de onigiri? Mais onigiri? Olha essa parte que você custou tudo, né? Pronto, né? Já deu dez minutos, quase. Tchau, tchau. Obrigado.